Então como é que é? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Sorry! Vídeo não tem um cachorro, eu sei! Tornada... ... ... ... ... ... Vamos lá. Vamos para a cidade. Não sei se está a apanhar bem, o vidro está um pouco sujo. Desculpe. Desculpe. Eu devia ter limpado o vidro. Desculpe. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 É QUE O MEU AMADO OH YEAH OI 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 O intoxicador O O O PLEAS O O O Eu deixo mais a frente Deixa eu pôr de perto Então Compras feitas pessoal Venha aqui umas coisas Paca chupada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E agora McDonalds Vamos chegar ao almoço da minha mãe Agora McDonalds Vou fazer o almoço da minha mãe Vou fazer o almoço da minha mãe Vamos lá 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 Vamos lá. Vamos lá. Até ao próximo vídeo. Viram aquilo? Did you see that? Oh my god. That was funny. Foi engraçado. Vamos lá. 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 Tchau!